O Reino Unido, que previu um afrouxamento das medidas de isolamento por agora, está vivendo um lockdown em seus moldes mais restritos desde março do ano passado, o auge da primeira onda da pandemia. Escolas e comércio não essencial ficarão fechados. As pessoas estão proibidas de sair de casa a não ser por motivos especiais, como ir ao mercado, e grande parte do país ficará fechado pelo menos até metade de fevereiro. Há algumas semanas, o primeiro-ministro Boris Johnson havia sugerido que a vida poderia voltar ao normal já na próxima Páscoa. Agora ele alerta que as restrições rígidas devem seguir até esse mesmo feriado. Enquanto o país vivia uma euforia com o começo da vacinação, os números de casos, hospitalizações e mortes por covid-19 dispararam muito além das previsões das autoridades especialistas. Vale lembrar que em números absolutos, o Brasil ainda supera os britânicos com mais de 8 milhões de casos e mais de 200 mil mortes oficiais por coronavírus desde o começo da pandemia. O Reino Unido chegou aos 3 milhões de casos e 80 mil mortes. Mas neste momento, a doença está acelerando em um ritmo muito mais forte no Reino Unido. Na semana passada, por exemplo, em um só dia, o Reino Unido registrou quase 60 mil novos casos, contra 18 mil no Brasil. No dia 8 de janeiro, Johnson afirmou que os hospitais estão sob mais pressão do que em qualquer outro momento desde o início da pandemia. E as taxas de infecção em todo o país continuam a subir a um nível alarmante. Com o surgimento da nova variante altamente transmissível, como eu te contei aqui nesse vídeo, o primeiro-ministro decidiu distribuir vacinas de forma mais rápida que os países europeus vizinhos, em uma tentativa de conter a pandemia. A gente vem anunciando por aqui como está a situação em alguns países da Europa. E se você for viajar por agora, faça um seguro-viagem pensando na sua proteção e na proteção da sua família. Aqui na descrição eu deixei um link onde você consegue buscar a melhor opção com o melhor custo-benefício. E se você não sabe como funciona, nesse vídeo aqui eu dou o passo a passo e te explico tudo sobre o seguro-viagem, inclusive com cobertura para a Covid-19. Você vai ver que é mais barato do que imagina. A partir de R$ 30,00 você fica protegido para uma semana em viagens aqui dentro do Brasil. Fique à vontade para tirar suas dúvidas e deixar sua opinião aqui embaixo. E se chegou até aqui, deixe sua curtida e se inscreva no canal para ajudar a gente na nossa meta dos 10 mil inscritos até o final de 2021. Se você já conhece o nosso trabalho e está inscrito no canal, muito obrigada. E se você chegou por agora, seja muito bem-vindo. A gente promete continuar trazendo muitas informações e respondendo tudo aqui nos comentários. Aqui do lado você tem duas playlists cheias de dicas e notícias sobre viagem. Meu nome é Ana Carolina Braga do canal Posso Te Mostrar. A gente se vê na próxima. Tchau! A gente se vê na próxima.